Pessoal, eu sou a Lúcia e bem-vindos ao canal Show de Artesanato. E no vídeo de hoje eu preparei uma compilação com 5 ideias incríveis mesmo pra você fazer com caixas de leite. E você que é aquele inscrito top aqui do canal, já vai deixando o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e o link das minhas redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? E bora lá ver as 5 ideias incríveis que eu preparei pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto